Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Então vamos lá, eu, tomando banho, calendário. Ó, a gente vai ter aula assíncrona então, todas as quintas-feiras, de 5 de agosto a 9 de dezembro, exceto dia 23 do 9, onde estaremos na semana integrada. E as nossas avaliações serão duas, uma do dia 30 de setembro e outra no dia 18 de novembro. E se alguém precisar de recuperativa, será no dia 2 de dezembro. O professor, não sei, eu deveria ter falado na outra aula, mas o César já comentou com a gente, pelo menos as datas, né, do... Das defesas? Do TCC. Aham. É, isso. Aí eu pensei, não sei se dá para adiantar essa avaliação, porque ela está... A data era dia 10 do 11, eu esqueci agora até. É, eu acho que é 10 do 11. Tipo, por que a gente não dá para fazer todas as provas antes disso? Então, peraí, eu acho que... Porque acontece o seguinte, ó... Deixa eu até pegar o negócio do TCC aqui, que eu tenho as datas aqui também. É, eu tenho também, mas não está comigo agora, no momento. Não, tranquilo, quer ver? Professor, você falou que as defesas eram do dia 24 ao dia 7? Isso, exato. Quer ver? Vamos até marquer aqui. É, é isso aí mesmo. A entrega final, eu deixei para o dia 8 do 11, né, e aí as defesas vão ser do dia 24 do 11 ao dia 7 do 12. Então, do dia 8 ao dia 24, vocês não vão estar fazendo nada do TCC, a menos que vocês forem dar algum retoque aí até as apresentações, né. Mas, então, a P2 sendo antes do dia 24, está tranquilo. Só tem a recuperativa que está no dia 2 do 12, né. Mas, vamos rezar para ninguém pegar aí, ou se alguém pegar, a gente deixa mais datas para fazer, porque aí se cair, eventualmente a pessoa vai defender no dia 2. Aí, pô, faz a recuperativa dia 3, dia 4, sei lá, a gente dá um jeitinho nisso. Pode ser? Não, beleza, pode ser sim. Tipo, é que eu estava pensando em uma outra coisa, sei lá, eu ia fazer um gás aí, mas o gás tem que ser antes do dia 8 do 11, né. É. Aí depois, é, tá bom, tá bom. Aí, tinha perdido meu mouse aqui, mas agora ele reapareceu. Aqui. Então, tá. Então, é, mais ou menos essas datas, mais ou menos não, são essas datas aqui, né. 30 de setembro, 18 de novembro, as avaliações e 2 de 12, recuperativa, mas vamos não pegar, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. É, beleza, então, aqui o calendário, aqui aquelas questões que a gente já discutiu, de retorno e tudo mais, é, as aulas, só para constar aqui, elas vão ser síncronas, gravadas, a presença é contabilizada na aula síncrona, até, é, depois eu vou mostrar um negocinho para vocês, que, incrivelmente, quando o cara é bom, ele é bom, incrivelmente, deu problema só com o Kiddete, mas depois, depois eu explico, depois eu mostro para vocês, o negócio da presença. É, é, a questão da pontualidade, né, então, eu vou começar, a aula começa às, 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 às dez para as seis, então, às cinco para seis, no máximo, eu vou estar começando o conteúdo já, para a gente não perder muito tempo. É, é, as avaliações vão ser, peso 50 e 50, somo P1 mais P2 dividido por dois, deu tudo certo, passou, se não deu certo, tem aquela questão do examezinho lá, que, espero que a gente nem precise olhar para isso aqui, esse semestre, é, e será aprovado ao aluno com nota final maior que cinco, e presença maior ou igual a setenta e cinco por cento, tá? As provas, então, é, naquele mesmo esquema que a gente estava fazendo, não vai mudar nada, é, aí tem a questão de ética também, que a gente já discutiu tudo isso daqui, deixa eu ver se tem, pontualidade, presença, beleza, ética nas avaliações, tudo beleza, ah, aqui a literatura, ó, é, é, eu acho que nenhum desses livros tem naquela biblioteca virtual, eu preciso só ver esse Bergman aqui, mas como o nome está em inglês, eu acho difícil que tenha lá, é, vamos ver aqui, Ah, meu Deus do céu, esse escape slot aqui da vida, viu? Realmente não tem, mas, é, aí também vai para quem quer dar uma aprofundada e tal, não sei se vocês vão querer, mas de qualquer forma, se quiserem, depois a gente troca uma ideia, eu consigo passar os, os PDFs para vocês, tá, é, tá aqui, ó, esse aqui é do TCC, caramba, nossa, meu computador está bugando, é, então eu vou trabalhar com esses, com esses livros aqui, é, se vocês quiserem, depois a gente conversa, eu passo os PDFs para vocês, é, mas vai ser só, só como referência, assim, se vocês estudarem pelos slides de aula, vai ser bem tranquilo. Música 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 Música